Estamos começando mais um Fala Sebrae, que é o seu espaço onde você tira as suas dúvidas sobre o mundo dos negócios. E hoje quem vai responder para a gente as nossas dúvidas é o Igor Drudi, consultor do Sebrae Santa Catarina. E vem aí a primeira pergunta. A pergunta é o seguinte, como é que os pequenos empreendedores podem utilizar a inovação para se adaptar àquelas flutuações econômicas repentinas e, claro, manter a saúde financeira do negócio? Responde para a gente então, Igor. Empreendedores, fiquem atentos à tecnologia, ela está aí para servir vocês. Usem elas para que vocês tenham melhores ferramentas de gestão financeira, que elas inovem a previsibilidade e a capacidade de vocês terem resiliência financeira. Por isso, façam uso de softwares de análise preditiva, que ajudam vocês a ajustar as estratégias de vendas e custos em tempo real. Além disso, a diversificação das fontes de receita por novos produtos, novos serviços, vão ajudar vocês a terem novos complementos ao seu portfólio e, assim, amortecer o impacto dessas flutuações econômicas. Já temos a segunda pergunta. Quais são as estratégias, Igor, de precificação inovadoras que podem ser adotadas para lidar com a inflação e sem perder competitividade no mercado? Pessoal, estratégias de precificação dinâmicas. O que isso significa? Significa que vocês terão dados para analisar, para perceberem o ambiente e, assim, ajustar os seus preços em respostas às mudanças que o mercado nos apresenta e, assim, vencer essa inflação que tão surpreende os nossos empreendedores. Vocês podem também implementar modelos de assinatura ou programas de fidelidade que têm uma certa previsibilidade de receita para te ajudar a manter a base de clientes sempre ativa. Além disso, oferecer esse valor agregado vai ajudar vocês a competir apenas com a capacidade de vocês gerarem valor e não em preço. E agora o Igor Drude vai trazer uma dica muito bacana para você que quer fazer financiamento, mas não sabe por onde começar. Então, olha só essas dicas que ele está trazendo para você. Dica para vocês saberem quais são as formas mais inovadoras de financiamento disponíveis para os pequenos empreendedores. Pessoal, é o seguinte, a minha dica aqui para vocês é o crowdfunding. O que é o crowdfunding? Nada mais é do que um ambiente onde as pessoas fazem uma vaquinha para te ajudar e, nesse processo, existem plataformas de financiamento coletivo que ajudam essas alternativas para vocês levantarem capital. Além disso, programas de aceleração e incubação podem proporcionar não apenas o financiamento, mas também mentoria, conteúdo, acesso à rede de contatos valiosos que vão transformar os seus negócios e ampliarem a capilaridade de vocês para alcançarem capital. Como é que um pequeno negócio pode se tornar mais atraente para aqueles investidores e fundos de investimento também? Fica atento. Dica para você pequeno empreendedor que quer se tornar mais atraente para investidores e fundos de investimento. A dica é desenvolva um bom modelo de negócio onde ele tenha muita solidez, que demonstra ali esse conhecimento de mercado, essa capacidade de vocês trazerem receita e controle de custos. Claro que, nesse processo de crescimento, vocês precisam demonstrar que existe um mercado aderente, um mercado atraente a ser investido. A transparência nas finanças e a demonstração de um bom histórico de decisões estratégicas podem ajudar vocês a se desenvolverem em frente aos nossos investidores. E não deixe de participar do nosso Fala Sebrae, porque aqui é o seu espaço para você tirar suas dúvidas. Então, mande aqui a sua pergunta para a gente, que é o producão tvinovasc.com.br, que a gente traz um consultor para responder as suas perguntas. E a gente volta no próximo Fala Sebrae.